E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano e muito top. É galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como obter o Centro de Operações Moded, exatamente, com rodas BNs, com cores Modeds, enfim, muito simples e muito fácil para quem está querendo aí o Centro de Operações Moded. Para isso, a gente já precisa ter o reboque antiaéreo Moded. Hoje, publiquei o vídeo aí ontem, como está adquirindo o reboque antiaéreo Moded do Amigo, que é muito simples e muito fácil de vocês estarem pegando, tá? Dá uma olhada aí no vídeo aí que eu postei ontem aí no canal, tá? Com exclusividade aqui, tá galera? Então, para a gente colocar todas as melhorias do reboque antiaéreo no nosso Centro de Operações Móvel, tá galera? Precisa ter o reboque antiaéreo Moded do Amigo, obviamente. Então galera, não tem dificuldade, deixe nos comentários, vai lá na comunidade, deixe os comentários lá na comunidade do Capitão Caverna, que você quer pegar um reboque antiaéreo Moded do Amigo, tá? É muito simples e muito fácil, tá? E aí, a partir daí, né? Do momento que vocês já tiverem o reboque antiaéreo, a gente vai passar toda a melhoria dele para o nosso caminhão. Veja que o meu está comum, obviamente, sem placa Youngton, sem melhoria, sem nada, tá galera? Veja que o passo e o processo é muito simples da gente passar toda a tonagem do reboque antiaéreo para o nosso com. Então a gente vem aqui até o nosso mecânico, acessa o menuzinho ali, tá galera? Esse método eu já trouxe alguns meses atrás, quando tinha tomado um hotfix, eu trouxe aí pela primeira vez também o novo método aí. Então a gente clica aqui, ó, para estar modificando a cabine. E aí a gente vem aqui em pinturas, cor, tá? E vem aqui, ó, clássico, ok? E vamos escolher uma cor. Eu vou escolher a grafite, ok? A partir de agora vai ser sempre a grafite. Se tiver a segunda cor aí, a secundária, tem que ser a mesma coisa. Então vamos para o trailer. Agora pintura, cor primária. Eu venho em clássicos e coloco também o grafite, ok? Vamos estar vindo na secundária agora. Mesma coisa, ok? Clássico, grafite. Ok. Agora a gente vai para o reboque antiaéreo. Então galera, presta atenção, eu cancelo e fico aqui, ó, em cima do reboque antiaéreo. Confirmo para entrar, tá? E para a gente não perder a tunagem que antigamente a gente fazia em cima das cores, trocando as cores. Então agora ficou muito mais fácil, tá galera? Eu já tinha trazido esse método aqui antes. A gente vem em armas. Percebam-se aí que às vezes alguém vai estar com as armas ali com o cadeadozinho, tá galera? Não tem problema, tá bom? Então é só clicar várias vezes em cima dos cadeados aí, tá galera? Várias vezes aí, umas 15, 20 vezes em cada uma aí, tá? Só por garantia, tá? E para quem já estiver desbloqueado é só ir trocando as armas aí, tá galera? Sem mexer na tunagem do antiaéreo. Não vai perder a cor mod, não vai perder nada, beleza? Então é só clicar aqui nos cadeadozinhos, ok? Feito isso, o que a gente faz galera? A gente vai cancelar para ficar até no menu inicial aqui, ó. Não pode sair do menu, tá? Aqui, ok? E aí aperta option, vem aqui em amigos e a gente tem que clicar para juntar-se à sessão de um amigo que esteja jogando em uma sessão pública, tá galera? De convite não dará certo. Então, veja ali que eu tenho um amigo, tá? Eu clico para se juntar à sessão dele, solicitando informações, tem certeza? Confirmo, tá galera? E a gente só espera retornar para a sessão. Então, já vai dando like no vídeo aí galera, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tá? Acione o sino no YouTube para vocês não perderem nenhum conteúdo. Aproveite também e faça parte da nossa comunidade lá na PSN. Quero mandar um forte abraço para o meu parceiro Lucão123, o Renê Gamer PT, o Felipe, o Henrique Costa e o Samuel Borborema. Um abraço aí para todos os meus inscritos fiéis, sempre curtindo o canal Capitão Caverna. É galera, compartilhe aí também com todos os bros e todas as sisters em todas as redes sociais, ok? E já de volta aqui na sessão, muito simples e muito fácil. Agora rapaziada, é só partir para a alegria e correr para o abraço, porque assim que a gente chegar lá na oficina do Centro de Operações Móvel, o nosso com já estará com toda a tunagem transferida do nosso reboque moded. Galera, rápido, simples e muito fácil, como eu gosto de dizer aqui, tá? Então aproveite, já peça aí o seu amigo ou comente lá nas redes sociais, tá? Na nossa comunidade e deixe os comentários aí embaixo se você ainda não tem o seu reboque antiaéreo, ok? Tá aí galera, olha que insano. Pegou as melhorias todas do meu reboque antiaéreo moded, tá? Pega cor, pega rodas, pega placa Yankton, pega tudo que tem direito, tá galera? Então vale muito a pena, tá funcionando. Esse método é muito simples, é um novo método, tá galera? Repito, eu já tinha trazido esse método há um bom tempo aí, alguns meses, desde que tomou o Hotfix na primeira versão que a gente fazia isso aqui, ok? Então olha aí que insano, muito top galera. Se o seu reboque antiaéreo tiver cores moded, sensacional, vai pegar, tá bom? Então galera, única coisa que eu peço a vocês, por favor, colabore aí com o seu like, porque já vai estar ajudando o canal muitíssimo mesmo, tá galera? Então é a única coisa que eu peço a vocês aí, tá? Então também, se você quiser fazer parte galera do nosso comando, clique no link abaixo do vídeo e na capa do canal. Tá galera, quer fazer parte também e se tornar um membro do canal? Então clique no botão aí que está no YouTube, seja membro, e por uma quantia irrisória aí para muitos, né galera? R$7,99 você pode se tornar membro. E lembrando, esse dinheiro não vem para a minha conta, tá galera? O YouTube, ele simplesmente nos passa aí algo em torno de R$5,00 desse dinheiro, ok? É simplesmente para dar uma fortalecida e estar nos incentivando cada vez mais para a gente não desistir, tá? Dessa coisa bacana que é da gente estar trazendo várias novidades aí do canal. Ok galera? Então espero que vocês tenham gostado, mais uma vez, like no vídeo e espero que vocês tenham gostado aí, tá galera? É sensacional e continua funcionando, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma